Eu vou seguindo meu destino Eu partirei, mas deixo saudades Dos bons momentos que a teu lado vivi Lembre de mim com carinho e sem rancor Que eu sempre vou lembrar de você, meu amor Eu partirei, mas deixo saudades Dos bons momentos que a teu lado vivi Lembre de mim com carinho e sem rancor Que eu sempre vou lembrar de você, meu amor As tuas juras que fizesse para mim Em tantas noites que dormiste ao meu lado Por muitas vezes cheguei a acreditar E o nosso amor jamais teria acabado Eu partirei, mas deixo saudades Dos bons momentos que a teu lado vivi Lembre de mim com carinho e sem rancor Eu sempre vou lembrar de você, meu amor Eu partirei, mas deixo saudades Dos bons momentos que a teu lado vivi Lembre de mim com carinho e sem rancor Eu sempre vou lembrar de você, meu amor É triste, amigo, ficar sozinho assim Deixar quem se ama tão longe de mim Sei, não é fácil, mas vou te esquecer É melhor assim pra não mais sofrer Eu partirei, mas deixo saudades Dos bons momentos que a teu lado vivi Lembre de mim com carinho e sem rancor Eu sempre vou lembrar de você, meu amor Eu partirei, mas deixo saudades Dos bons momentos que a teu lado vivi Lembre de mim com carinho e sem rancor Eu sempre vou lembrar de você, meu amor Eu partirei, mas deixo saudades Dos bons momentos que a teu lado vivi Lembre de mim com carinho e sem rancor Eu sempre vou lembrar de você, meu amor Eu...